O presidente solicita que os deputados façam seu regime biométrico em terminal e a presidência, em termos de parágrafo 1 do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir, votar as proposições da comissão. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos. ...de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais que caracterizam pedido de votos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, prestando informações relativas ao requerimento 6.940, de 2024, e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 7.500, de 2024. Informa também o recebimento de e-mail recebido através do fale com as comissões do senhor Ricardo Henrique Laporta Gonçalves, requerendo que o Estado promova ações legislativas no sentido de garantir que as pessoas com deficiência tenham assegurado o direito de participar dos processos seletivos temporários com reservas de vagas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado grego da Fundação, que requer ser retirado de pauta o projeto de lei nº 1.648, de 2023. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 1.187, de 2019, em segundo turno de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atendimento às pessoas com deficiência física e da outras providências. Indago ao relator, o deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator doutor Paulo. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 1.187, de 2019, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nosso relatório. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei nº 1.187, de 2019, autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção para o atendimento às pessoas com deficiência física e das outras providências. Aprovada no primeiro turno, da forma do substitutivo nº 2, vem a proposição agora a essa comissão para receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo inciso 20, do regimento interno. Em cumprimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, por semelhança de projeto, foi anexado à proposição o projeto de lei nº 2.384, de 2024, de autoria da deputada Chiara Biondini. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Fundamentação, a proposição e análise, em sua forma originalmente apresentada, visava autorizar o Poder Executivo a criar o Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, as OPMS, para atender pessoas com deficiência física. O objetivo do autor era garantir o acesso dos pacientes a esses equipamentos, tendo em vista a alta demanda por OPMS. Nossa conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.187, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Projeto de lei nº 1.187, de 2019, redação do vencido. Dispõe sobre o Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, as OPMS, para o atendimento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Poder Executivo, em consonância com os programas de saúde do Estado, poderá criar Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, ou PMS, destinado a atender, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 2º, o banco de que trata esta lei poderá, na forma de regulamento, receber doações de OPMS, novos ou usados, de pessoas físicas e jurídicas, bem como firmar ajustes com órgãos e entidades públicas. Parágrafo único, os OPMS doados deverão atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no que se refere à segurança e eficácia. Artigo 3º, o fornecimento de OPMS, por parte do banco de que trata esta lei, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, observará os fluxos assistenciais dos serviços de habilitação e de reabilitação do SUS e as normas do Ministério da Saúde. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso relatório. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 3.165, 2021, em segundo turno, de autoria do deputado Zé Guilherme, que institui o índice estadual de educação, inclusivo no sistema estadual de ensino. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Zé Guilherme, projeto de lei nº 3.165, 2021, visa instituir o índice estadual de educação inclusiva no sistema estadual de ensino. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno. nos termos do artigo 102, parágrafo 20, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 109 do regimento interno, segue anexa à redação do vencido, que é a parte deste parecer. Fundamentação. A proposta em exame tem como objetivo instituir o índice estadual de educação inclusiva em vistas a classificar as escolas, quanto ao seu grau de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Além disso, estabelece os critérios a serem observados na composição do índice e determina que ele deve ser disponibilizado publicamente para que as famílias dos alunos possam avaliar as unidades de ensino quanto à inclusividade. estabelece também que o aluno com deficiência terá prioridade para ocupar vaga nas escolas do sistema público estadual de ensino, cujos índices de educação inclusiva mais altos se relacionem com sua deficiência e a região de sua moradia. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1, que apresentou no substitutivo a comissão propôs, em lugar de criação de um índice estadual de educação inclusiva, critérios a serem observados pelo ensino pelo Estado nas ações para a qualificação do grau de adaptação das unidades na rede estadual de ensino pelo atendimento à pessoa com concordância e com deficiência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência manifestou-se concordar com as alterações propostas pela comissão precedente e manifestou-se pela aprovação do projeto em análise na forma do substitutivo nº 1. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, esclareceu que há um arcabouço legal bastante consistente em nível federal sobre o tema da educação especial e que, em nível estadual, foram aprovadas recentemente leis que tratam indireta e indiretamente do tema. A comissão identificou que, na forma originalmente apresentada, a proposição poderia ter efeitos contrários ao ideal da universalização do atendimento e da promoção da inclusão educacional. A política educacional vigente tem como princípio a inclusão dos alunos com deficiência nas classes comuns, como garantia do atendimento educacional especializado. Quando necessário, não obstante, a comissão avaliou que o objetivo da proposição em tela poderia ser atendido em meio à inclusão de diretrizes no artigo 3º da Lei nº 24.844.2024, que dispõe sobre a implantação de ações de atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas instituições de ensino públicas e privadas do sistema estadual de educação. Assim, apresentou o substitutivo nº 2 ao projeto em tela. As diretrizes que propôs incluir a lei mencionada visam a avaliação sistemática e periódica da infraestrutura escolar e da oferta de serviços e de recursos especializados nos estabelecimentos de ensino da rede estadual de educação básica com possibilidade de designação de unidades de referência em educação inclusiva e a garantia de dieta alimentar específica para o aluno que necessite de atenção nutricional individualizada. O plenário aprovou o projeto no primeiro turno com a forma do substitutivo nº 2. Neste momento, a avaliação de reavaliação do projeto em segundo turno, entendemos que são pertinentes os argumentos apresentados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que avaliou o projeto após nossa análise. Assim, somos favoráveis à aprovação do projeto pela forma do vencido no primeiro turno. Conclusão. Com base no exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 3.165, 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 2.000... Aliás, nº 3.098, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que dispõe sobre o direito de que as gestantes e parturientes surdas ou com deficiência auditiva serem acompanhadas por um intérprete ou tradutor em libras durante o parto e nos períodos pré-parto e pós-parto nos estabelecimentos de saúde do Estado. Indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, para emitir o seu parecer, deputado doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.098, de 2021, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nosso relatório. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei nº 3.098, de 2021, dispõe sobre o direito de as gestantes e parturientes surdas ou com deficiência auditiva serem acompanhadas por um intérprete ou tradutor de libras durante o parto e nos períodos pré-parto e pós-parto, nos estabelecimentos de saúde do Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de saúde e de fiscalização financeira e orçamentária. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em cumprimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei nº 3.867, de 2022, de autoria da deputada Leninha, e o projeto de lei nº 2.053, de 2024, de autoria do deputado Gustavo Santana. Compete agora a essa comissão, emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise visa estabelecer que os estabelecimentos de saúde públicos e privados do Estado contêm, com a presença de profissionais, intérpretes ou tradutores de língua brasileira de sinais, libras, para atendimento às gestantes e parturientes surdas ou com deficiência auditiva durante o pré-parto, parto e pós-parto. De acordo com o projeto, esses profissionais devem ser o certificado de proficiência em tradução e interpretação de libras, ou cumprir penalidades em caso de descumprimento da norma. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.098, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2, altera o artigo 3º da Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados no inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, as seguintes alíneas, M e N. Artigo 3º. M. Garantia à gestante e à parturiente com deficiência sensorial nos serviços de saúde, de acesso às informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de formas de comunicação acessível, nos termos do regulamento. N. Garantia à gestante e à parturiente com deficiência auditiva de acompanhamento durante os períodos de pré-parto, parto e pós-parto imediato por profissional, tradutor e intérprete de Libras, quando por ela solicitado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o nosso relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer. Aprovado, o parecer. Em ter essa discussão, aprovado, o parecer. Os deputados em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 366, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Nayara Rocha, que dispõe sobre a capacitação de profissionais de segurança pública e agentes de segurança aéreo-portuária para o atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista TEA no Estado. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Então, de autoria de Nayara Rocha, deputada, o projeto de lei nº 366, de 2023, dispõe sobre a capacitação de profissionais de segurança pública e agentes de segurança aéreo-portuária para atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista TEA no Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de segurança pública. A comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substituir nº 1 que apresentou. O projeto em análise visa instituir a obrigatoriedade de capacitação de policiais, civis, militares, bombeiros e agentes de segurança aéreo-portuária do Estado para atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista TEA. Estabelece ainda que a capacitação deve ser realizada de forma continuada e versar sobre as principais características e sintomas do TEA. As formas de comunicação alternativas para o atendimento dessas pessoas, o manejo de situações de crise envolvendo autistas e abordagem adequada e respeitosa a pessoas com autismo. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou não haver impedimentos em relação à competência do Estado para legislar sobre a matéria. No entanto, apresentou o substitutivo nº 1 para retirar dispositivos que feriam o princípio da separação dos poderes e adentravam, em matéria de regulamentação administrativa, a área de atuação do Poder Executivo. Além disso, para atender ao princípio da consolidação das leis, a Comissão propôs inserir o cerne da proposição como objetivo da Lei nº 3.799, de 21 de 12 de 2020, que dispõe sobre a política estadual de direitos das pessoas com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Estamos de acordo com o parecer da comissão precedente e com a solução que propôs a inserir a exigência de projetos de política estadual aos direitos das pessoas com deficiência. Entendemos que todos os profissionais de serviços públicos e privados devem ser capacitados para abordar de forma adequada e respeitosa, não apenas pessoas com TEA, mas também a todos que apresentam outras deficiências ou dificuldades que prejudiquem a sua interação social. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Lei nº 3.366, de 2023, no primeiro turno, na fórmula substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 1.409, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado grego da Fundação e da deputada Ione Pinheiro, que institui o programa Óculos Falantes para pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos do ensino do sistema estadual de educação. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer, de autoria do deputado grego da Fundação e da deputada Ione Pinheiro, projeto de lei nº 1.409, de 2023, institui o programa Óculos Falantes, que é para pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos de ensino estadual de educação. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substituído nº 1, que apresentou. A seguir, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. A proposição em análise visa instituir o programa Óculos Falantes para pessoas com deficiência nas unidades da rede estadual de ensino. O equipamento a ser disponibilizado pelo programa consiste em um pequeno dispositivo que se conecta a todo tipo de armação de óculos, com um sensor óptico que captura a imagem e converte as informações instantaneamente em áudio, pelo meio de um pequeno alto-falante localizado acima do ouvido. Na sequência, a Comissão, em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça, ela avaliou que a proposição não apresenta problemas de competência, não tem vícios de iniciativa, uma vez que a implementação do programa de ação governamental é atribuição do Poder Executivo. Propôs, assim, o substitutivo número 1 a fim de sanar tais vícios e inserir a essência do projeto de lei número 3.799-2000, que dispõe sobre a política estadual de direitos das pessoas com deficiência e cria o Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência. Na sequência, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concordou com a proposta do substitutivo número 1 da comissão precedente de incluir o texto legal referência mais geral às tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual. Contudo, apresentou o substitutivo número 2 a fim de também propor que o Estado realize ações para a promoção e difusão das tecnologias que permitam a convenção de informações em áudio nas escolas da rede estadual de ensino e criem mecanismo de fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação para o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Estamos de acordo com a solução encontrada da Comissão de Constituição e Justiça em acolher a ideia principal do projeto original na Lei nº 13.799-2000, uma das principais normativas estaduais que consolida os direitos das pessoas com deficiência, além de contribuir para o princípio da consolidação das leis. Em que, pese a louvável intenção da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em contribuir para ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual nas escolas, avaliamos como adequado aproveitar normas já existentes para abricar a matéria no lugar de criar uma outra lei específica para abordar o tema. Além disso, propomos incluir o sistema estadual de bibliotecas públicas como destinatário da medida de promoção de uso de tecnologias assistivas que permitam a conversão de informações visuais em áudio, de maneira a contribuir para facilitar a obtenção de informação e conhecimento e outras pessoas com deficiência fora das escolas. Apresentamos, portanto, o substitutivo nº 3 para realizar a correção que consideramos necessária. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 1409-2023 na forma do substitutivo nº 3 a seguir redigido. Então, em discussão, o parecer... Para discutir, presidente. Pois não, com a palavra, deputado Grego. Quero, antes de mais nada, parabenizar também a deputada estadual Ione Pinheiro, que, juntamente comigo, é coautora deste projeto de lei nº 1409. Quero agradecer a Comissão de Constituição e Justiça, na pessoa do relator Charles Santos, que acrescentou o dispositivo na política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, que tem como objetivo principal a facilitação do acesso a dispositivos e a tecnologias que auxiliem a leitura para pessoas com deficiência visual. Também é necessário aqui parabenizar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, como já dito pelo presidente, por ter proposto que o Estado realize ações para sua promoção e difusão nas escolas da rede estadual de ensino e crie mecanismos para incentivar a pesquisa e a produção de tecnologias assistivas adequadas às necessidades específicas das pessoas com deficiência. Fica aqui, então, o meu apelo e conto com os demais membros dessa comissão, doutor Paulo, doutor Maurício, para que juntos a gente possa avançar nesse passo importante para as pessoas com deficiência visual. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Grigo. Uma bela elucidação sobre esse projeto, muito importante, são os óculos falantes. É um aparelho conectado à armação do óculos, que, através das imagens, converte na fala que as pessoas podem ouvir e facilitar a sua comunicação, no caso dos deficientes visuais. Parabéns, deputado Grigo. Encerra-se, então, a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Requerimento nº 8.357, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Grigo da Fundação, que requer seja encaminhada da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Pedido de Providências para Implantação em Muriaé e Região da Prova Eletrônica de Legislação de Trânsito na Língua Brasileira e de Sinais Libras para atender os candidatos com deficiência auditiva. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 8.577, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Chiara Biondini, que requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação Mineira de Reabilitação pelo excelente trabalho realizado no decorrer de 60 anos de existência dessa associação. Em votação, o requerimento. Entre os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados Duarte Bechir e deputado Ione Pinheiro. A saúde pública de Minas Gerais, especialmente no campo da oftalmologia, tem sido referência nacional, com reconhecimentos importantes no cenário médico. No entanto, quando se trata de transplantes de córnea, o Estado enfrenta uma realidade alarmante que necessita de uma atenção imediata. Atualmente, mais de 4 mil mineiros aguardam na fila por um transplante de córnea. Em Minas Gerais, ocupa 20ª posição entre as unidades da federação deste ranking, um dado que não condiz com a excelência oftalmológica do Estado. A deputada e o deputado que subscrevem, a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, requer que seja realizada a audiência de convidados conjunta com a Comissão de Saúde para debater sobre a situação dos transplantes de córnea em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indaco-se algum deputado que tem alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Eu gostaria, então, de fazer duas observações, aliás, três observações fundamentais para a nossa Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. São projetos que apareceram, surgiram hoje aqui, de grande importância. O projeto da Nayara Rocha, o projeto do Grego, da Fundação, da Ione Pinheiro. O projeto da Nayara Rocha é um projeto que visa, exige que os profissionais, policiais, civis, militares, bombeiros, aeroportuários, que sejam capacitados, recebam cursos de capacitação, capacitação continuada, para eles poderem ter, saberem lidar com as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Esse projeto ainda estabelece que a capacitação deve ser realizada de forma continuada e versar sobre os princípios, as principais características dos sintomas do TEA. Então, é importante o atendimento dessas pessoas, o manejo de situações de crise envolvendo autistas e abordagem adequada e respeitosa às pessoas com autismo. Eu achei esse projeto extremamente importante. Pessoas com transtorno do espectro autista são, às vezes, um pouco desconexas da realidade em alguns momentos. Então, o policial tem que saber abordar. São pessoas, às vezes, que não atendem o pedido do policial por causa do seu problema, da sua deficiência. Então, o policial tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa prática, esse curso que o capacita a lidar com essas pessoas. Eu acho que não deve ser só com pessoas com transtorno de espectro autista, com todos os deficientes, mas os autistas, nesse caso aqui, são mais importantes. E eu, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, eu luto e continuarei lutando para que, cada vez mais, possamos aperfeiçoar a legislação do nosso Estado de Minas para essas situações e para que as pessoas com deficiência sejam plenamente incluídas no Estado de Minas Gerais. Outro projeto que nós apresentamos aqui hoje, muito importante também, é o projeto do professor Wendel, solicitando que seja criado o Banco de Cadeira de Rodas, e o Banco de Hortes e Prótese, inclui cadeira de rodas, muletas, andadores e outras hortas para os deficientes. Tem muitas pessoas que precisam provisoriamente, temporariamente, às vezes uma pessoa que sofreu uma fratura, um politrauma, ele depende do uso de muletas, de uma cadeira de rodas por dois, três, quatro meses até ele recuperar daquele trauma. Outras pessoas que são deficientes definitivos usam indeterminadamente, pelo resto da vida, aquelas hortens. Então, é importante que o Estado... Nós temos já no SUS, no governo federal, um atendimento nesse sentido. Infelizmente, é muito precário. São cidades em polos regionais que atendem, demoram a atender, as pessoas têm dificuldade de se locomover para ir até aquela cidade polo, porque, às vezes, é longe. Então, é preciso que o nosso governo do Estado de Minas Gerais implante esse banco de órteses e próteses. Quando a pessoa vai usar temporariamente uma próteses, por exemplo, a pessoa teve um politrauma, uma fratura, ela vai ficar imobilizada, se foi submetida a uma cirurgia, uma imobilização, por exemplo, com gesso, ela usa dois, três meses aquela órteses e depois devolve. Então, você pega o endereço da pessoa, o telefone, o seu CPF, e quanto tempo ela vai usar mais ou menos aquela órteses. Se ela fala que é três meses ou seis meses, a gente liga novamente. Você já desocupou? Devolve o que serve para emprestar para outra pessoa. Agora, no caso das pessoas com deficiências congênitas, então, às vezes, um aparelho cerebral, outros, deficiências mais graves, precisa de usar de maneira... usar sempre. Então, nesse caso, tem que ser entregue, e quando aquele aparelho vencer, ficar velho, tem que trocar o aparelho. Então, é importante esse banco, cadeira de rodas, achei muito importante. E o último assunto que nós tratamos aqui, que eu achei também da autoria do nosso deputado grego, e a Ione Pinheiro, é sobre os óculos falantes. Pessoas que têm deficiência visual nas unidades escolares, precisa ter esse aparelho conectado ao óculos, à armação do óculos, que ele consegue, através da captação, aquela câmera, através da captação de imagens, consegue transformar isso em fala. E aí a pessoa consegue ouvir o que está acontecendo. Então, achei muito importante. Então, nós, como presidente da comissão, ficamos muito satisfeitos de estar apresentando projetos que vão ajudar na inclusão dos deficientes na nossa sociedade. Então, agradeço aos deputados que apresentaram esses projetos, e realmente fico muito agradecido por estar aqui na frente dessa comissão, nesse momento, de tantos projetos interessantes para ajudar as pessoas com deficiência. Muito obrigado aos deputados. A presidência... Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado ao deputado grego, doutor Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.